E a questão que muitas colocam É a questão da dor Tem algum método para livro de dor Lá em casa Ou aí é transferência para o hospital Você é expert em massagens Então assim A gente Digo assim Uma situação perfeita Vamos dizer assim Uma situação perfeita de uma equipe Para um parto domiciliar Ou até pré-hospitalar Até em uma situação de hospital O ideal é que existam os dois profissionais Tanto a enfermeira obstetra Quanto a doula As duas fazem um papel essencial E as duas fazem o seu papel Digamos, uma complementa a outra Então Nessa situação de, por exemplo Como é que eu vou aliviar a dor em casa Eu acho que existe essa diferença Eu vejo que é um casal Que se interessa por informação Então ele vai buscar Se informar a respeito do processo Ele vai ter esse acompanhamento Com as profissionais Então não é por exemplo assim Ah, eu caí aqui de paraquedas E agora vou parir Por isso que eu digo assim Que quanto antes tem já essa relação Esse vínculo com as profissionais A gente já começa a trabalhar isso Desde cedo Então a Tiffany sabe muito bem A hipnose Então existem os métodos Não farmacológicos De alívio da dor Se ela quiser, por exemplo Banho de imersão Tem a piscina De parto Banho de aspersão A massagem O rebozo Então a gente tem vários recursos Olha o essencial E é claro, muito aqui Conectado com tudo Como a Tia fala nos cursos Então são três pilares Do parto Ai que linda! Então todos tem que estar De acordo E todos tem que estar Equilibrados E é claro A gente está ali Para apoiar essa mulher Para apoiar esse casal Eu brinco assim Fala que Eu vejo a Tiffany Como a líder de torcida Vai, vai Tu consegue E é isso Não, não Desistir jamais Então assim Dá uma energia Uma vibração Que olha Não tem como desistir Então assim É muito bonito E é muito maravilhoso Porque a mulher Ela está na casa dela Então ela sente segura Ela está no ambiente dela Ela conhece onde está tudo Então é um ambiente mais neutro É mais escuro Ou, né Como é que é o nome daquela Fototerapia? Cromoterapia Cromo, desculpa Cromoterapia Então assim Música que ela escolheu Ela vai escolher aquela playlist Que vai deixar ela mais calma Então tudo isso Corrobora Para que a coisa flua Sabe? Então ela vai poder vocalizar Ela vai colocar Para fora Aquele sentimento Se ela quiser chorar Naquele momento Ela vai chorar E ela vai saber Que ela Que ela Está livre E que ela pode Se sentir à vontade No que ela quiser fazer Ou Ah, eu quero soltar Um palavrão Não Ela está Livre para tudo E ninguém vai julgar Ela por isso Então acho que Tudo isso é um combo Um conjunto De coisas Que dão aquela Aquela fortalecida No processo É Teve uma gestante Que mandou um direct Perguntando Exatamente sobre isso Na questão financeira Ela falou O que eu contrato Ou uma doula Ou uma enfermeira Não dá, né? Eu acho que isso é uma pergunta Que a gente tem que fazer Para o casal O casal tem que ver E sentir no coração Porque são coisas Completamente diferentes E agora Eu queria que vocês Tentassem entender Quem está assistindo a live A diferença Nessa questão Da equipe multidisciplinar Cada um trabalha E cada um tem A sua função Então ninguém substitui Eu não substituo O trabalho da Cris Em hipótese nenhuma Eu posso substituir O papel de uma enfermeira obstétrica Porque doula não faz parto A gente faz parte Do processo E também a Cris Não tem como Não tem uma bagagem Tão específica Na parte da doulagem Ela é a parte técnica Do processo Então não tem como A gente dizer Se uma é melhor Do que a outra Porque são papéis Completamente diferentes O casal tem que sentir Se realmente precisa Dos dois lados E precisa dos dois suportes Né Cris Então eu queria que você falasse Agora um pouquinho Sobre a questão Da equipe multidisciplinar Como que você vê isso Os partos Com a equipe multidisciplinar Como que funciona Dê a sua experiência Sim Então até no momento Que a gente estava falando Sobre a questão Do plano B De como funciona Quando acontece Uma transferência Então o ideal É que essa mulher Esteja munida De todos os profissionais Que estejam alinhados Em relação A mesma forma De atendimento Né Então é aquele profissional Que acredita Que a protagonista É a mulher Então não é Não é Eu que faço o parto Não é o médico Que faz o parto E é a mulher Que faz o parto A gente está lá Para assistir E para apoiar Essa mulher Então eu acho Que é muito importante Já começar A procurar Um médico obstetra Que seja Da linha Respeitosa Que acredita Nesse processo Mais natural Eu não gosto muito De usar a palavra Humanizado Médico humanizado Enfim Porque eu acho Que todo mundo Tem que ser humanizado Não tem essa Dissociação O que não é humanizado Nós somos seres humanos Então enfim Então eu gosto De usar um outro termo Então é um obstetra Que seja respeitoso Que acredite Nesse processo E para quem vai escolher O parto domiciliar Que tente alinhar Essa questão Do ah Em que situações Que eu posso ser Becap O que eu aceito Ser plano B Em quais situações Claro que se é uma situação De emergência A gente não vai acionar O obstetra Do seu pré-natal Porque é uma situação De emergência Então vai ser Transferência com ambulância Enfim É uma outra situação Então isso tem que estar Bem de acordo Com o obstetra Com o médico obstetra Que vai estar atendendo Mas eu acho que já Começa por aí Né Ti Assim todos Vibrando digamos Na mesma sintonia E o mesmo propósito É fazer com que Essa mulher Tenha a melhor Experiência possível Independente Se é parto domiciliar Parto hospitalar Então Eu acho legal Também quando Os profissionais Acabam se conhecendo Né Então se conhecem Que a gente sabe Que esse mundo É meio pequeno Todo mundo Acaba se conhecendo A gente Troca informações Troca conhecimentos Então seria Eu acho que seria isso Tanto obstetra Quanto enfermeira Quanto doula Todo mundo alinhado O ideal também seria Que a mulher Pudesse ter Uma físio Né Então é É que É um processo Assim que Precisa trabalhar Tudo Né Mente Corpo Alma É Tem que mergulhar Lá mesmo Quem Quem quer Ter essa Experiência Mesmo Ah Cris Mas eu não tenho Condições de contratar Todos esses profissionais Como é que eu vou fazer Então assim Faz Por exemplo Ah eu não tenho Como contratar Um dos profissionais Faz um curso Te especializa No sentido assim Vai atrás das informações Ah eu vou parir no SUS Mas então eu vou investir Numa enfermeira obstetra Numa doula Que vão me acompanhar Durante né Tanto pré-natal Quanto No trabalho de parto E aí eu vou parir no SUS Mas aí eu sei Dos meus direitos Eu vou fazer meu plano De parto Né Então assim As informações Elas são empoderadoras Né Então Informação é poder Com certeza absoluta É o que eu bato Tanto na tecla Né E estamos aqui Fazendo uma live Justamente para mostrar isso Né Passar conhecimento Passar informação É muito Muito importante Como seria o trabalho De uma enfermeira obstetra Então Nessas situações Das mulheres Que não vão ter parto Domiciliar Que provavelmente Vão ter Com plantonista E qual seria Então a opção Ok Tiffany Eu entendi tudo isso Mas eu não vou ter Parto domiciliar E eu também não consigo Essa não é a minha realidade Eu vou ganhar pelo SUS Ou vou ganhar com plantonista E muitas vezes Eu coloco nas lives Então a possibilidade De pensar Em contratar Uma enfermeira obstétrica Para fazer O pré-hospitalar Antes Então o que Que a enfermeira obstétrica Faria nesse momento O que que ela ajudaria Nessas mulheres Que vão ganhar Com plantonista Então assim Tia Eu vou falar A forma como eu trabalho Tá Então eu faço Eu acredito muito Nessa questão Da informação Né Então assim Mesmo sendo Um acompanhamento Pré-hospitalar Eu não vou acompanhar Essa mulher Só no dia do parto Porque eu acho Que precisa ter Também essa troca Precisa criar Essa intimidade O casal me conhecer Eu conhecer o casal Então eu começo O pré-natal Com 35 semanas Onde a gente vai trabalhar Onde a gente vai ter Três encontros presenciais Com temas Digamos mais Assim Que são Indispensáveis Né Que seria A fisiologia do parto Né Então nesse encontro A gente vai falar tudo Sobre as fases Do trabalho de parto Como identificar O que que é Um trabalho de parto falso O trabalho de parto ativo O que que são pródromos Em que momento Que eu Que eu tenho que descansar Que momento Que eu vou começar A me mexer Que momento Que eu vou começar A colocar meu corpo Né A funcionar A trabalhar Período expulsivo Como é que é esse momento Esse processo Preciso fazer força Não preciso Respiração Vocalização Incluir o parceiro A parceira Nesse momento Que vão ser Né Vai ser a grande Digamos A grande base Dessa mulher Né Então quem vai proteger Essa mulher No ambiente hospitalar Vai ser esse companheiro Essa companheira Que vão estar lá Batalhando E lutando Né Pela melhor experiência Como eu tinha dito É Questão Do plano de parto Então a gente faz juntos É O que que pode O que que não pode Quais situações Que eu posso evitar Né Aí outro encontro É pintura gestacional Que é um momento Mais lúdico Um momento mais Gostoso Ali Um momento de relaxamento Que também é um tema Super importante Questão do puerpério Esse momento Né Agora eu cheguei em casa Estou com o bebê O que que eu faço Né Então cuidados com o bebê Essas primeiras semanas Limpeza do coto O banho Enfim Faço um apanhado Né Desses temas mais importantes Que eu considero Para que o casal Não esteja meio perdido Assim Que esteja Mais Firme E seguro E aí no dia do parto Então eles me acionam Eu vou até a casa E aí faço Esse acompanhamento Normal A gente fica ali Avalio o batimento fetal Faço massagem Apoio Oriento Fico junto A ideia É ir com o casal Para maternidade Quando ela já está Na fase ativa De preferência Com oito centímetros Né Já assim Se Usou todos os métodos Não farmacológicos Então ela vai Vai lidar com essa dor Né Ela vai se acostumando Vai lidar com essa dor E aí ela vai chegar Na maternidade Com oito Nove centímetros Que seria já Na fase Super ativa Ali Né O ideal seria Chegar num expulsivo Né Ali já quase Parindo Mas aí tem essa questão Né Deslocamento Também Pensar também Nessas situações Não tão extremo Né Para também não gerar Não gerar muita Confusão No momento que chega Para que não Não dê essa Não dê Não dê essa Quebra Né Entre o Ah Sair de casa E ir para a maternidade E o que eu percebo Assim Que às vezes tem realmente Essa ruptura Né Então a mulher Está ali Ela está entregue Ela está curtindo Aquele momento Ela pode usar O chuveiro dela Ela está Com companheiro Ali Eles estão conectados E aí no momento Que ela entra no carro Dá aquela Descarga de adrenalina E aí Né Pode dar aquela bloqueada Então geralmente Quando elas chegam Na maternidade A contração Deu uma reduzida Né Ou O caso sim Ela já chega Já com a criança No meio Das peles Mas geralmente Dá uma travadinha Então até ela Reconectar de novo Voltar Ao cérebro primitivo Às vezes pode Demorar um pouquinho mais Exatamente Percebo bastante Isso também Na minha prática Assim Mas é bem isso aí Perfeito É chegar na maternidade No momento certo E ter a segurança De uma enfermeira Do seu lado O tempo todo Ali em casa Para dar apoio E para saber Que o bebê está bem E saber o quanto Está de dilatação E tudo mais Seria o perfeito Que todo mundo pudesse Ter essa oportunidade Né